Amigos, amigas, visitantes do canal Portal Rodoviário, sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? É uma família que estava na estrada e ao cruzar com uma caeta teve um susto muito grande, creio que o maior susto da vida de todos que estavam dentro desse carro, pois um pedaço de tambor de freio foi de encontro ao parabrisa e caiu ali no meio certinho ali no lugar da alavanca de marcha. O motorista ficou muito nervoso, claro quem não ficaria, né? Mas Deus livrou essa família aí de uma tragédia. E se vocês prestarem bem atenção, são dois livramentos, né? O primeiro livramento aí do pedaço de tambor de freio não ter atingido ninguém e o outro livramento é que o pai de família aí não perdeu o controle do veículo e também não se acidentou. Mas eu vou colocar o vídeo inteiro aí aqui pra vocês. Você tá aqui com a gente, calma. Olha pra aqui o que aconteceu com o nosso carro agora. Gente do céu, olha o que aconteceu com o carro da gente agora aqui. e olha o que aconteceu com o carro. Calma, calma. Caralho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pô. Vem cá, pô. Isso foi um pedaço de um carro, amor. Fô. Calma, calma. Vem cá, pô. Gente, olha pra aqui, velho. Saiu de um caminhão isso aqui. Olha pra isso no motor. Olha pra aqui. Olha pra isso. Olha pra aqui. Olha onde caiu isso daqui, velho. Olha pra isso. Teve nada pra gente. Caralho. Eu vou ligar. Cara, eu tô nervoso, não sei o que fazer, não. Caralho. Vinha, tá bem? Eu vou tentar tirar o carro daqui. Meu Deus, velho. Gente, olha pra que minha perna ali tá. Olha onde bateu isso daqui. Caralho. Tá quente aqui. Tá fervendo isso aqui. Olha pra isso. Acabou com tudo aqui. Vou tirar o carro daqui. Meu Deus do céu. Assim, 순 pravendo, como é uma morte Storage, como... Segura por aqui. が 하나日だ。 Vai, entra. Isso é o quê? É que é da lona de freio, pô. É da lona de freio, é? É, é da carreta. Caiu aqui, irmão. Foi, irmão. Sim. Lona de freio, é? Tá quente. Isso é da... Isso aqui, ó. Agora, eu sei que ele estava em alguma carreta. Foi na carreta, pô. Caiu umas coisas, voou um pedaço de cima do carro. E esse bateu de vez, né? No meio, bateu no meio da gente. Parece que foi no meio. No meio, entre ele e ela. Não tem um motorista, pô. Ele veio. Pois bem, pessoal. Eu recebi esse vídeo ontem no grupo. E eu nem quis colocar ele ontem, porque eu procurava alguma informação de onde tinha acontecido o caso. E também de onde era a família. Mas eu não consegui essas informações. Então, coloquei o vídeo hoje mesmo. E o importante aí é que, graças a Deus, como eu falei no começo do vídeo, foi um livramento aí que Deus deu para essa família. Espero que todos já estejam bem recuperados do susto, né? Teve alguns danos materiais que pouco importam no caso desse, que o que importa mesmo é a vida da pessoa, a vida da família, né? E essa, graças a Deus, aí foi preservada. E sendo assim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com mais informações das estradas. E até o próximo vídeo com mais vídeos.